E aí no lugar que você mora você mora no meio de uma sagal não tem um negócio mas não é e é bom cheio de mato e é um bicho do mata é bom é bom é bom tava zero 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 tem que fazer você vai correr pô não passa ninguém pra esquerda pode passar na render não passa ninguém não, não passa ninguém dois direita dois direita? ah, pidei calma meu time vixi, agora deu zica vou jogar na cama é isso, é isso o cara não aberta um, deitei finalizando 3x3, 3x3 tem uma avançando na esquerda aí ó deitei amassou vou jogar a esquerda aqui então peguei a base deles tem um marcado, marcado na direita na direita olha os dois lá, olha os dois lá você vai da cara ali mano na janelinha pra lá da casa marquei outro lá vou avançando vou avançando pega na esquerda ele tá dando a volta direita, direita direita poxa, ele ficou aí ele voltou mano virei pra dentro da casa contando que ele tinha dado a volta ele deu a volta e voltou ele foi e voltou ele foi e voltou no gás foi x2 nossa quase my bad my bad para achei que tinha caído não não o pessoal tá muito não 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 ainda suma um tem um aqui tem outro tem outro tem outro tem outro tá aqui fora tem um aqui atrás ainda pode jogar pode jogar é o último é o último lá vou ter que arriscar dois capas dois capas dois capas nele dois capas só dá peito boa tem um capa ainda um cara passou vai pegar será que vai será que vai será que vai pegar um pega um deitei fui fui de louco fui nele também deitei é o último pega lá ó ó o de vidro o partidinha tá legalzinha de jogar você é louco eu sou louco puxadão puxadão meu tio pra eu jogar aqui do o 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 Deitei ele, deitei ele, vai avançando, vai avançando aberto mesmo. Ah, tem um esquerdo ainda. Vou avançar um gelando. Aí, René, aí, René. Aí, escutinho. Pode ir, pode ir, pode ir. Tô indo. Vem, vem, vem. Ah, me salvou aqui, mano. Pra trás da casa. Ah, mano, a minha, aí, trolei. Não. Desfarregou. Um, vai derrubar o peito no outro. Marcado, derrubar o peito, mano. Não é possível. Vai, Light. É, meu parceiro. Vai demorar bastante. Vai ficar menos pontos pra resgatar. Ah, o cara se trancou aqui. Você consegue punir o gelo desse cara aí? Um tiro, um tiro nesse marcado. Aqui, ó. Hum, tá os três de fora. Boa, deitou ele. Gelo, gelo. Tranca, tranca, René. Boa. Tem gelo? Tem no gelo aqui, ó. Posso estar sorrindo. Você vai matar se ele se atirar, né? Tem no gelo? Tem três. Boa. Bonito. Você jurava que ia deitar o cara, mano. É, os caras derrubaram o meu. Ah, tem uns três direita aí. Nego aqui? É, nessa direita aí. Tem uns três. Tem que ir um aqui. Tem outro. Tem que ir esse aqui, Poplar? Tá, aqui no final. Tá vindo aqui no final mesmo. Feito. Tem dois esquerdinhos aqui, véi. O cara aqui, o cara aqui, mano. O cara já tá traumatizado. Tanto fala com o chico. Eu vou matar. Manda aí pra falar com o chico. Ava. Tem capa aqui, mano. Manda. First floor. Bootei ele aí. Não, não. Outro aqui. Caraca, ele tomou dois capa ainda. Tá salvando aqui, mano. Vixe, salvou. Ele relou o kit, ele relou o kit. Tá subindo aí. Ele tá no gelo vermelho aí. Na tua frente e lá atrás no gelo... No último gelo lá. O roxo. Voltou os dois ali. Puxei. Nossa, contou os dois. Deu ruim. Mano, não desiste na jogada, Black. Não desiste. Não, não, não. Eu pensei que ele ia passar pra direita. Cara, Black é maluco, mano. Jogou muito, mano. Jogou muito, mano. Jogou muito mesmo. Não, só do cara ter sobrevido aqueles dois capa ali, mano. Mano, eu jurava que ele ia cair, mano. Ali, véi. Nossa. Passou um pro meio. Ah, enrique. Passou um pra direita aqui. É, um direita. Tem dois pra cá. Um meio pra cá. Tem que avançar nesse meio aqui, mano. Ele se trancou, parece. Um garante lá atrás. Pode avançar na esquerda aí, véi. Eles tão jogando pra direita. Tem um na garagem lá, Renan. E tem um aqui? Um, é, avançou um e dois aí, véi. Boa. Se tranca, se tranca. Ah. Boa, amassou, amassou. Quebrou. Boa, amassou. Finaliza o logo, finaliza o logo aí. Corri lá, tio. Tá vindo aqui já, tá vindo aqui já. Tá vendo? Perdi muita vida. Vou salvar o Audi. Vou salvar o Audi, pregui. Caraca, passa, 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 passa. Ele deu um, ele deu um. Salvação. O que eu atirei era um miado. Dei três tiros de 13, 15, né? Parou. Tem que acabar de ser salvo, no caso. Foi 13, não, né? Muito bom. Vocês são muito bons. Já recuperou tudo, né? Agora o cara... Caraca, meu irmão. Já assistiu, cara. Foi 13. Ah, passou. Ah. Ah.